Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Dessa vez, vamos bater um papo aqui para discutir. O Santos finalmente reagiu? O Santos mudou de chave? Mudou a chavinha? O Santos acordou para a vida? Podemos esperar um novo Santos? Ou a vitória épica de virada numa Vila Belmiro, num ambiente incrível contra o Grêmio no último domingo? Foi a exceção, foi o ponto fora da curva. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo. É tão importante quanto a sua inscrição. Se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. E agora, graças a vocês, nós ultrapassamos a meta de 2 mil inscritos. Eu estou muito feliz e no final do vídeo eu vou fazer um pequeno agradecimento. Vou me dirigir a algumas das pessoas aqui do canal. E eu queria propor uma meta ousada. Certa vez, um presidente da República disse o seguinte. Quando atingirmos a meta, nós vamos dobrar a meta. Vamos agora, então, rumo aos 4 mil inscritos até o final do ano, até o final do Campeonato Brasileiro. Será que a gente consegue? Meta ambiciosa, mas eu conto com todos vocês que gostam do meu trabalho e que têm feito o canal Filho de Peixe crescer cada vez mais. Será que a gente consegue? Conto com o seu engajamento e com a sua participação. Mas chega de enrolação. Vamos falar do Santos, que é o que mais importa. O Santos, como nós falamos e como nós vimos, no final de semana venceu um jogo de forma épica. A Vila Belmiro estava de um jeito que eu nunca vi. Eu frequento a Vila Belmiro desde os meus 5 anos de idade. E eu nunca tinha visto o estádio daquele jeito. Foi algo assustador, mas do lado positivo. Foi uma coisa tão linda, uma recepção tão fantástica. A torcida abraçando o time. A torcida não ganha jogo, só ela sozinha, mas ela ajuda. Ela empurra o time para a vitória. E foi isso que a gente viu no domingo. Então você, torcedor, você que não pôde ir à Vila Belmiro, que assistiu de casa, você também está de parabéns. Porque foi algo surreal. Mas agora a gente tem que mirar a sequência do campeonato. A gente já falou aqui em outros vídeos que o Santos teria 19 finais no retorno. Uma já foi, faltam 18. E os dois próximos jogos, na verdade, todos os jogos serão importantíssimos. Serão 18 finais. É assim que o Santos tem que encarar. Mas para a gente falar que o Santos, de fato, reagiu, que o Santos, de fato, mudou a sua cabeça no campeonato brasileiro, a gente precisa de um espaço amostral maior. A gente precisa de mais demonstrações do Santos dentro de campo de que realmente houve uma transformação. E logo de cara a gente já tem outra pedreira, outra tarefa duríssima fora de casa, no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Atlético Mineiro. Rapidamente, se você não sabe, o jogo estava marcado inicialmente para 6h30, comecinho da noite do domingo. Mas a pedido ali de quem transmitiu os jogos, foi antecipado para as 4h e também houve uma mudança de estádio. O jogo ia ser no Mineirão e será na Arena MRV, a inauguração do novo estádio do Atlético Mineiro. Então o Santos jogará às 4h do domingo. O estádio provavelmente vai estar um caldeirão, vai ser um clima de festa, porque o Atlético estará inaugurando o seu estádio. Mas o Santos precisa vencer. O Santos precisa encontrar formas de somar pontos fora de casa. Primeiro porque o Atlético Mineiro vive em uma fase horrorosa. O Felipão, à frente do Galo, tem apenas uma vitória. O Rubens Menin, que é o dono, o manda-chuva do Atlético Mineiro, deu uma entrevista admitindo um certo medo de cair para a Série B. Então vejam como a atmosfera no Galo, no nosso próximo adversário, não é boa. E depois o Santos enfrenta o América Mineiro, também fora de casa. Então o Santos vai jogar ali quase um mini torneio, mini campeonato mineiro, porque depois o Santos joga na Vila Belmiro contra o Cruzeiro. Então a gente vai ter aí quase que um quadrangular só contra times mineiros. E por que eu falei desses dois jogos, Atlético e América? Serão dois jogos fora de casa? E para a gente falar que o Santos melhorou, que o Aguirre conseguiu mudar esse time, a gente vai ter que começar a pontuar fora de casa. Sabe por quê? Porque o Santos é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro. O Santos jogou, até aqui no Campeonato Brasileiro, nove jogos. Uma vitória que foi contra o Vasco, aquele 1x0 gol do David Washington. Um empate, aquele 0x0 contra o Coritiba. E sete derrotas. Fez três gols e sofreu 17. A título de comparação, o América Mineiro, que é o lanterna do campeonato, o pior time do campeonato, tem três empates e sete derrotas fora de casa. O América Mineiro é o único time que não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. E aí, mais do que o Atlético Mineiro, que apesar da má fase, é um time estrelado, que até ontem estava na Libertadores, que é um time que tem Hulk e diversos atletas com esse patamar de estrela, vencer o América Mineiro é fundamental e, talvez, eu diria até que é a vitória mais acessível, digamos assim, para o time do Santos. Fundamental porque é um time que briga, que joga o Campeonato do Santos, que é um time que está na zona de rebaixamento, que é um time que também está ali desesperadamente brigando para não cair para a Série B. E porque o América Mineiro, como eu falei, também não é um bom mandante, né? Não é um bom mandante. É o pior também. É o pior visitante e é o pior mandante. O América Mineiro jogou nove jogos como dono de casa. Duas vitórias, um empate e seis derrotas. E a última vitória do América Mineiro jogando em casa foi no dia 3 de junho de 2023, na nona rodada, quando o América, o Coelho, ganhou de 2 a 0 pelo Corinthians. Do Corinthians. De lá para cá foram quatro jogos sem ganhar. Perdeu para Goiás, perdeu para o Palmeiras e também perdeu para o Internacional. E destaque para essa derrota contra o Goiás, porque é um time também que está na parte de baixo da tabela. Então, mesmo num confronto direto contra um time, teoricamente, mais acessível, um time mais... Mas que tem ali... Que é mais próximo em termos de qualidade ao América Mineiro, eles não conseguiram vencer fora de casa. E aí também, o Santos vai precisar melhorar a sua campanha como visitante. Eu peguei o recorte só de jogos em casa e o Santos é só o décimo melhor mandante. Está na primeira metade da tabela, mas na situação em que a gente se encontra, brigando para não cair, a gente vai ter que repetir na Vila Belmiro o que aconteceu contra o Grêmio. O Santos, como eu falei, é o décimo mandante. E tem mais oito jogos em casa. Para vocês saberem, o Santos enfrenta em casa os seguintes adversários. Cruzeiro, Vasco, Bragantino, Curitiba, Cuiabá, São Paulo, Fluminense e Fortaleza. Lembra que eu falei aqui no canal que o número mágico para o Santos escapar do rebaixamento são 45 pontos? O Santos hoje tem 21, então faltam 24, que são exatamente oito vitórias. No mundo ideal, o Santos precisaria vencer os oito jogos na Vila Belmiro. Faz o dever de casa, faz como o Botafogo, que encerrou o primeiro turno com 100% de aproveitamento em casa, jogou dez jogos, ganhou os dez e se livra do rebaixamento. Mas a gente sabe que, embora seja possível, e o apoio da torcida, mais uma vez, é fundamental, é improvável que o Santos faça 100% de aproveitamento no retorno. Mas pelo menos que desses oito jogos, o Santos ganhe todos os seus confrontos direto. Então, por exemplo, pegar o Vasco tem que ganhar, tem que ganhar do Curitiba, tem que ganhar, o Cuiabá não está exatamente na zona do rebaixamento, mas é um time que o Santos tem que ganhar. Tem um jogo contra o São Paulo e ganhar clássico é sempre bom, coisa que o Santos não vem conseguindo fazer nos últimos anos. Então, ganhar um clássico, desses oito jogos, se o Santos vencer pelo menos cinco, seis, já diminui a nossa tarefa, que ainda é árdua. E aí você vai ter que precisar somar alguns pontos fora de casa. Ganhar do América Mineiro, enfim. Entre outros jogos que o Santos vai precisar pontuar fora de casa. E antes da gente dar sequência nesse vídeo, ainda para falar do Diego Aguirre, se você continua nesse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, seja bem-vindo aqui ao canal. E deixa o like aí, você consegue fazer isso enquanto me escuta. É muito importante para o crescimento desse canal e para o impulsionamento desse vídeo. Então não custa nada, deixa o like aí, é de graça, não dói e não custa nada. Mas dando sequência aqui ao vídeo, eu queria falar do Diego Aguirre, porque o Diego Aguirre, ele foi, eu já tinha falado em outros vídeos aqui, que ele era a nossa última esperança. Que na situação em que o Santos se encontrava, faltando um turno para jogar, trocar de treinador mais uma vez, poderia selar a nossa queda para a Série B. Então a gente precisa apoiar o Diego Aguirre e precisa torcer para que ele seja capaz, que ele tenha condição técnica e condição tática, inteligência de jogo para fazer o Santos melhorar. E nesses dois jogos que ele teve, apesar de ter tomado um 4x0 do Fortaleza, ele mostrou um QI de jogo, uma leitura de jogo muito apurada. Primeiro que a gente já tem que elogiar aqui, mudou o sistema de jogo do Santos nas duas oportunidades. Quantas e quantas vezes, você que está vendo esse vídeo e é inscrito aqui no canal há mais tempo, nós falamos aqui nos vídeos como aquele 4-3-3 do Odair Hellman e do Paulo Turra eram incessantemente irritantes e até nojentos, porque o Santos só jogava assim. E não importava quem fosse o adversário, só jogava assim. Vem o Diego Aguirre e já contra o Fortaleza, ele tentou mudar, botou o João Lucas ali como um ponta para fazer uma dobradinha, para impedir que o Fortaleza se criasse pelo lado direito da defesa do Santos. E aí contra o Grêmio, ele fez um esquema mutante, um esquema que ia mudando. Com a bola, o Santos fazia uma saída com três zagueiros, perdia a bola, você via que o Dodô voltava para fechar uma linha de quatro atrás e o Joaquim jogou de lateral direito. Quem diria que o Joaquim como lateral direito ia ter um desempenho tão fabuloso quanto ele teve contra o Grêmio? Que aliás, será que o Joaquim já tirou o Ferreirinha do bolso? Tomara que sim, né? Porque o Ferreirinha precisa voltar para o Sul para treinar. Porque a partida do Joaquim foi fabulosa. E depois ele coloca o Lucas Braga de lateral, ele põe o Dodi de lateral. E aí eu já queria emendar numa outra coisa, porque a lateral direita é um capítulo à parte desse time do Santos. Quantos e quantos jogos a gente viu aí a lateral direita do Santos ser um problema? Porque o João Lucas não convence, o Inocencio não convence. Antes a gente tinha Auro, tinha Madson, nenhum deles convencia. Parece que os treinadores brasileiros que passaram pelo Santos são medrosos, têm medo de falar, pô, esse jogador não serve, não dá, me arrumem um jogador bom. O Diego Aguirre em dois jogos já viu que o Inocencio e o João Lucas estão aquém do que o Santos precisa e do que o Santos exige da qualidade dos seus jogadores. Ele bota o Joaquim na lateral, ele põe o Dodi na lateral, ele põe o Lucas Braga. Então assim, ele teve peito, ele teve uma leitura de jogo que os treinadores brasileiros não têm. Será que se outro treinador tivesse peito, coragem, para falar, esse aqui não dá, não dá para contar com esse tipo de jogador, será que o Santos não poderia estar numa situação melhor? Então eu deixo aqui essa provocação para vocês. E ainda falando sobre o Aguirre, para a gente fechar o vídeo, para que ele não fique muito longo, o que a gente vai esperar, o que a gente vai ver no jogo contra o Atlético Mineiro? Mais uma vez, uma semana livre de trabalho, se você não sabe, o Santos folgou e se reapresenta hoje, nessa quarta-feira, já treinou hoje pela manhã, teve recepção para o Júnior Caissara, o zagueiro Jair, baita zagueiro, promessa do Santos, voltou a treinar hoje, mais uma boa notícia. Então o Santos vai ter quarta, quinta, sexta, sábado, provavelmente mais quatro dias para treinar. O que o Aguirre vai fazer? O Joaquim está suspenso, não joga na lateral. Quem vai jogar? Será que o Braga joga? Será que o Dodi joga? Ou o Caissara tem condição de jogar? Se sim, quantos minutos? E o Soteudo vai ser titular? O Rincon joga no lugar do Fernandes? O que vai acontecer com o Lucas Lima? Porque o Soteudo entrou no lugar do Lucas Lima. O Soteudo vai jogar como um segundo atacante? O Lucas Lima vai ser recuado? O que vai acontecer? Enfim, tem várias coisas que a gente pode ver. Mas o que a gente espera é que o Aguirre mantenha isso que ele fez nesses dois jogos. Tentar montar o seu time de forma a tentar potencializá-lo de acordo com as características do seu adversário. Mudar o time e não ficar preso numa única ideia de jogo, numa única formação. Aquele 4-3-3 sem criatividade do Santos, que é na verdade uma tática burra. Porque ter atacantes em campo não significa que quanto maior o número de atacantes, mais ofensivo e mais eficiente você vai ser. Porque quantas vezes a gente falou aqui do 4-2-4 que não leva o Santos a lugar nenhum? Você bota quatro jogadores lá na frente, tem dois volantes e ninguém leva a bola lá pra frente. Então eu quero ver muito, tô muito ansioso pra ver o que o Aguirre vai preparar pra esse jogo de domingo. E repito, é um jogo muito importante e pra gente ter um espaço a mostrar o maior. Será que o que o Santos fez contra o Grêmio foi um ponto fora da curva? Essa reação do Santos vai ser consistente ou vai ser aquele voo de galinha? Que é aquele pulinho e já sai? Vale lembrar que o Santos não engata uma sequência de duas vitórias desde o começo do Campeonato Brasileiro. Eu até separei aqui, o Santos, deixa eu ver aqui, conquistou duas vitórias seguidas só uma vez nesse Campeonato Brasileiro. Entre a quarta e a quinta rodada, venceu o Bahia 3x0 na Vila e venceu o Vasco 1x0 em São Januário. Depois disso, o Santos só volta a vencer no Campeonato Brasileiro na décima quarta rodada contra o Goiás. Então precisa vencer de novo pra que a gente consiga engatar uma sequência de vitórias que eleva o moral do time. E aí a gente já consegue, conseguiria com essa vitória, enxergar uma luz que acho que ela existe, ela não se apagou. A nossa situação ainda é muito complicada. Mas se até ontem com o estagiário Paulo Turra a gente via só nuvens, trevas, hoje a gente enxerga um facho de luz, um fiozinho de luz lá no fim do túnel. Você sabe que tem um caminho longo a percorrer, mas que esse caminho existe. É isso. Quero saber o que você acha. Você concorda comigo? Diga aqui nos comentários. Vai ser um prazer ler os seus comentários e interagir com todos vocês. E antes de encerrar o vídeo, como prometido, eu queria agradecer de verdade a todos vocês que se inscreveram aqui no canal desde o começo dessa jornada. O canal foi criado no dia 31 de janeiro. Tem pouco menos, pouco mais de seis meses. Eu estou muito, muito feliz por tudo que tem acontecido. Falar sobre o Santos é uma das coisas que eu mais gosto e o carinho de vocês, a receptividade de vocês. Os comentários. Tem sempre alguns inscritos que estão sempre comentando. Eu não vou falar o nome para não cometer a delicadeza de esquecer um ou falar de um só. Mas todos que estão aqui são muito, muito importantes. Vocês me ajudam e me incentivam a continuar cada vez mais para que a gente tenha um espaço a mais para falar do Santos. E aí, só para encerrar, citando um único nome, eu queria mandar um abraço, um salve para o meu amigo Léo, que me mandou uma mensagem ontem no Instagram. De noite a gente conversou. É o Léo Marques. Ele também é um garoto apaixonado pelo Santos. Gente muito boa. Um garoto de um bom coração que me mandou uma mensagem ontem. Falou que gosta quando a bola da Copa do Mundo de 2010, que está aqui. Eu sempre esqueço, né? Está ali, ó. Aparece. Então, Léo, está aqui a bola para você. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela mensagem. E, enfim, é isso. Agradeço a todos vocês que se inscrevem, que comentam, que dão like, que compartilham esses vídeos. A gente produz conteúdo quando tem pessoas para assistir. E todos vocês me fazem muito feliz em ajudando com o crescimento desse canal. Vamos por mais. E agora eu conto com todos vocês para que a gente dobre o número de inscritos desse canal, para que a gente tenha mais e mais pessoas ouvindo produtores de conteúdo falando sobre o nosso querido Santos Futebol Clube, que, como diz a faixinha que o Santos entregou para os torcedores que estavam na Vila Belmiro, o Santos é a nossa vida. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.